Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem, com a graça de Deus, espero que o dia de vocês tenha sido abençoado. Sabe, gente, estava vendo aqui umas notícias, principalmente ali sobre a questão da Inglaterra, Brexit, outros países que pretendem sair, ou pelo menos uma parte da classe política tem vontade de deixar o bloco da União Europeia. Mas tem um país em especial que tem chamado mais a atenção, que é a Polônia. Nós sabemos que a Polônia tem um governo ultraconservador, tá? Um governo realmente de direita, que tem chamado a atenção do mundo, tem atraído os olhares tortos da União Europeia e que tem agido e tentado punir a Polônia por ter um governo conservador, interferindo diretamente na soberania polonesa, tá? Parece que o divórcio é certo, tá? Não vou dizer assim, ó, vão se separar amanhã, mas tudo caminha para uma separação da União Europeia. Vamos ver aqui. Polônia tenta amenizar entrevista de Premier contra a União Europeia. 25 de outubro, tá? Vejam só a data da notícia. Após uma polêmica entrevista do Premier Mateusz Morawieck ao jornal britânico Financial Times, o governo da Polônia se apresentou, se apressou em tentar amenizar os termos usados pelo político contra a União Europeia. O porta-voz do primeiro-ministro, Peter Miller, afirmou que a referência ao termo Terceira Guerra Mundial e a Comissão Europeia poderia começar por conta do Estado de Direito. No bloco, trata-se de uma hipérbole, tá? Uma figura de retórica que é utilizada em várias situações e não é levada a sério, literalmente. Não tiraria as mesmas conclusões que a oposição está buscando tirar hoje. É impróprio usar essas palavras, fazendo acreditar que estamos em risco de guerra, acrescentou. O episódio é o enésimo da crise entre a União Europeia e a Polônia, que voltou a causar tensão, tá? Então vejam só, não é só aqui no Brasil, acontece no mundo todo. Vejam só, mais notícias aqui, ó. O ministro polaco diz que a Polônia não deve pagar multa europeia. Por quê? A Polônia recebeu uma multa da União Europeia de um milhão de euros por dia, se ela não revogar uma lei, revogar um comitê que foi instituído lá. O que me faz pensar, cadê a soberania da Polônia? Onde está o poder de decisão da Polônia? Se eles não podem fazer leis dentro do Estado deles, é melhor abrir as fronteiras e se tornar parte de outro país. O ministro da Justiça e vice-presidente do governo polaco, Zibnil Ziobro, disse esta quinta-feira que a Polônia não pode e não deve pagar as multas impostas pela Europa, alegando que são elementos de pressão. Ziobro disse que o Estado polaco não se pode curvar a anarquia, sejam sanções ilegais. Relacionadas com a mina de carvão de Turov, ou Turov, não sei a pronúncia, mas algum dos dois aí. Ou sanções por mudanças no sistema judicial. Eles estão fazendo uma reforma no judiciário de lá para tentar coibir a corrupção de juízes. Então, eles instituíram um comitê e a União Europeia acha que isso deve ser mudado, deve ser retirado. O que eu acho uma interferência absurda. Se eles estão fazendo reformas para evitar a corrupção de juízes, não se deve interferir. O ministro da Justiça polaco referia-se à sanção de um milhão de euros por dia, que o Tribunal de Justiça da União Europeia anunciou na quarta-feira contra a Polônia, por este país não ter cumprido a ordem de encerramento da Câmara Disciplinar Judicial em julho, quando tal foi exigido ao governo polaco em julho passado. Ziobro também fez uma referência à multa de meio milhão de euros por dia que foi imposta à Polônia por manter em funcionamento a mina de carvão de Turovo. Um caso denunciado pela República Tcheca, devido aos seus efeitos poluentes. Além de sublinhar que na sua opinião se trata de multas ilegais, Ziobro explicou que os tratados da União Europeia não permitem que o Tribunal de Justiça da União Europeia interfira na regulamentação do sistema judiciário polaco, bem como do judiciário de qualquer outro país. Pelo menos é o que o bom senso manda, né? Se você está em um bloco com diversos países, não pode um tribunal daquele bloco interferir no judiciário dos países. Isso é errado. Vamos ter calma, vamos fazer o nosso trabalho. Vamos reformar o sistema judiciário e cuidar do Estado de Direito da União Europeia, concluiu o ministro polaco. A Câmara Disciplina Judicial é o órgão responsável pela supervisão dos juízes polaco e tem o poder de levantar sua imunidade para expô-los a processos criminais ou para reduzir o seu salário, tá? Mexeu no bolso das pessoas erradas, né? Tanto lá como cá. E tem mais, ó. Não é só na Polônia, tá, gente? Vejam só. Orbán denuncia a atitude de inimizade da União Europeia com a Hungria e Polônia. Viktor Orbán é o primeiro-ministro da Hungria, tá? É o governante da Hungria. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, denunciou neste sábado em um comício, seis meses antes de eleições legislativas, que se antecipam equilibradas. A atitude da União Europeia com relação ao seu país e à Polônia, digna da União Soviética, segundo ele. A União Europeia fala e se comporta conosco e com os poloneses como se fôssemos seus inimigos, assegurou Orbán perante milhares de simpatizantes reunidos por ocasião do Dia da Festa Nacional que comemora a Revolução Úngara de 1956, que foi esmagada pela União Soviética, tá? Bruxelas faria bem em entender que, inclusive, os comunistas não conseguiram nos calar. Isso foi um recado direto. Somos o Davi que Golias deveria evitar, declarou líder nacionalista e conservador, que expressou o apoio ao governo polonês, mergulhado em uma queda de braço com Bruxelas pela independência da justiça polonesa e a primazia do direito europeu. Não é só lá, não é só aqui que acontece. Isso é um movimento que está acontecendo no mundo todo. E, infelizmente, um a um, os países que têm governos conservadores, esses governos vêm caindo. Me causa medo essa eleição da Hungria, tá? O opositor, digamos assim, o outro candidato com chances é, se diz, conservador, né? Vamos aguardar pra ver. Mas Victor Orbán tem sido, assim, um grande governo, tanto que está desde 2010. Como governante, já tinha governado de 98 a 2002, tá? Então, ele é um bom governante, ele faz bem ao seu país. E, é claro, assim como o presidente brasileiro, assim como o ex-presidente americano, ele queria o quê? A Hungria em primeiro lugar. Não é pedir muito. Olha, eu quero os húngaros em primeiro. Eu sou húngaro, quero favorecer aos húngaros. Qualquer país deveria fazer isso. E não é o que está acontecendo no mundo. Muitas vezes temos visto o contrário. Deixando a população aí de fora das decisões. Tomando decisões que, ao invés de beneficiar, pioram a situação da população. E quando entra um governo que quer mudar isso, se torna o pandemônio que nós estamos vivendo aqui e vemos acontecer nos outros países. Nós estamos lutando contra forças ocultas aí que têm muito poder, tá? E, realmente, está difícil. Mas nós não podemos desistir, tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima.